Este programa é livre para todos os públicos. Jesus, meu Salvador, Jesus, correndo vou pra Ti, pra Teus planos realizar. Viverei pra Te amar, Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus. Jesus, só sei que aqui tudo vai passar. Somente em Ti vou me firmar, em Ti confiarei e esperarei. Pois Tuas promessas vão se realizar. Vai entregando a Tua vida a Ele, vai entregando a Sua vida a Ele, você que está em casa. Vai entregando a Sua vida a Jesus. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno do nosso amor. Senhor, nele você pode se apoiar. Espero só em Ti. Espero só em Ti. Meu apoio e proteção. Meu apoio e proteção. Ancorado estou em Ti. Ancorado estou em Ti. Ancorado estou em Ti. Jesus. Jesus, meu Salvador. Jesus. Correndo vou pra Ti. Correndo vou pra Ti. Pros Teus planos realizar. Pra Teus planos realizar. Viverei pra Te honrar. Viverei pra Te honrar. Jesus. 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 Meu Salvador. Jesus. Só sei que aqui tudo vai passar. Só sei que aqui tudo vai passar. Somente em Ti. Somente em Ti. Vou me firmar. Em Ti confiarei. E esperarei. Pois Tuas promessas. Pois Tuas promessas vão se realizar. Ai, Teus braços. Diga, eu confio em Ti. 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 Cumpre em Ti. Cumpre em mim todo o Teu querer. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Cumpre em mim todo o Teu querer. Eu espero só em Ti Meu apoio e proteção Ancorado estou em Ti Jesus, meu Salvador Jesus Correndo vou pra Ti Pra Teus planos realizar Viverei pra Te honrar Jesus Meu Salvador Jesus Só sei que aqui tudo vai passar Só sei que aqui tudo vai passar Somente em Ti vou me firmar Em Ti confiarei e esperarei Pois Tuas promessas vão se realizar Só sei que aqui Só sei que aqui tudo vai passar Somente em Ti vou me firmar Em Ti confiarei e esperarei Pois Tuas promessas vão se realizar Eu confio, eu confio, eu confio em Ti Eu confio em Ti Comprei em mim Comprei em mim todo o Teu querer Eu espero em Ti Eu espero em Ti Comprei em mim todo o Teu querer Comprei em mim todo o Teu querer Comprei em mim todo o Teu querer Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai Uma boa noite Para você que está aqui Para você que está em casa Uma salva de palmas para vocês Sejam todos muito bem-vindos Que alegria a gente dar início A mais um programa Som do Monte Quem ama este programa diga eu É muito bom estar aqui com você também A cada dia um aprendizado A cada dia um crescimento espiritual E assim a gente vai de programa em programa Crescendo e amadurecendo em Deus Louvado seja Deus por você Que é fiel a este programa Toda quarta-feira está aqui Às 22 horas com a gente E você que está aqui pela primeira vez Talvez acompanhando pela TV Canção Nova Ou nas redes sociais Seja muito bem-vindo Programa Som do Monte Um programa de muita espiritualidade Nós estamos tratando de De vida litúrgica E eu gostaria de Ir com você Ministrando isso ao teu coração Estamos aprendendo e estamos entendendo Que não é possível ter vida interior Sem ter uma vida litúrgica A liturgia nos ajuda tanto A liturgia nos aproxima de Deus A liturgia nos coloca no coração de Deus Então é isso que nós queremos Aprofundar É muito importante Que eu e você A gente vá Cada vez mais Vivendo melhor a liturgia Vivendo melhor o que Deus nos propõe A cada celebração eucarística A cada sacramento Portanto Se eu quero participar bem De uma liturgia Eu preciso me preparar E a isto talvez O livro dá o nome de Preparação remota Antes de vir para a missa Antes de participar de um sacramento Antes de participar de alguma realidade litúrgica Na igreja Eu e você Temos que fazer uma preparação E o que é uma preparação remota? É uma preparação que eu faço bem antes Ou seja Uma confissão que eu faça Uma confissão que eu faço Ela já me prepara Para a liturgia Veja Uma confissão bem feita Ela prepara você para a missa Como é bom você participar da missa Confessado Aliás Como é ruim Quando você tem que ir para uma missa E não pode comungar Então Veja Uma pessoa Que vai para a missa E não pode comungar Ela não está se preparando bem Para a missa E quantas vezes você não pode comungar Porque faltou na missa do domingo passado E não confessou Ou você cometeu algum outro pecado grave E aí você chega na missa E você não pode comungar Então o que é a preparação remota? É a preparação que você se prepara bem antes Para quando você chegar no ato litúrgico Você está preparado para viver aquele momento Então veja A confissão É um momento Especial Aonde você pode se preparar Mas não só a confissão Eu posso também me preparar Pela Pela Sagrada Escritura A leitura da Bíblia na minha casa A meditação do texto sagrado na minha casa Veja Toda Toda vez que eu medito o texto sagrado Aquilo pode ir me ajudando A me preparar Para o ato litúrgico que eu vou viver O livro que eu leio Aquele livro espiritual que eu leio Pode me preparar Para o ato litúrgico que eu vou viver A oração que eu faço Ela pode me preparar Para o ato litúrgico que eu vou viver O estudo que eu faço Como é importante também estudar Estudar a missa Estudar os sacramentos Tudo isto Vai me preparando Para a liturgia Tudo isto vai me preparando Então tudo isto que o Frei está dizendo É uma preparação remota É uma preparação ainda até que Podemos dizer assim Distante Mas tudo vai te preparando Para a liturgia Vai te preparando Para o sagrado A confissão A sagrada escritura O estudo A oração Quem reza o breviário O breviário Amém? Esta é a preparação Remota Alguém já achou a página aí De onde nós estamos? Dois Para quem está perdido no livro Porque é isso que eu esqueci de falar Você que gosta de nos acompanhar Lembrando que nós estamos com o livro A Alma de Todo Apostolado E o Frei está na página Dois Sete Quatro Está certo? E agora eu estou na página Dois, sete, cinco Falando sobre a preparação remota Está aí no seu livro A Alma de Todo Apostolado Preparação remota Agora eu te localizei aí Você que está em casa O Frei esqueceu de falar Entenderam sim ou não? Preparação remota Uma preparação um pouco distante Mas não deixa de ser importante Então Para vir para a missa Para vir para o sacramento Para vir para o Para vir para o momento litúrgico Eu tenho que me preparar E quanto melhor eu me preparar Mais frutos eu vou receber Da Eucaristia Mais frutos eu vou receber Daquele sacramento Mais frutos eu vou receber Da liturgia Quem tiver melhor preparado Melhor vai receber A coisa de Deus Por quê? Porque está mais aberto Você entende? Por que você vai receber mais? Porque você está mais aberto Porque você está mais limpo Então a preparação remota Ela é muito importante Está sempre confessado Sempre em oração Sempre estudando as coisas de Deus Só que aí depois Chega a Aquela preparação próxima Você está se aproximando Da missa Já está chegando A hora da missa Já está chegando A hora do sacramento Está chegando A hora da confissão Está chegando A hora De você vivenciar Aquele ato litúrgico Então antes da oração Prepara a tua alma Imediatamente Antes de celebrar missa Ou recitar o breviário Dedicar-me a um ato calmo Mas enérgico De recolhimento Para abstrair-me De tudo Que não se refere A Deus E para fixar Nele a minha atenção É Deus Aquele A quem Eu vou Falar Nesta Meditação Nesta Preparação Próxima Para viver A liturgia É importante Que eu Me recolha É importante Então que você Viva o recolhimento Porque a gente Vem do mundo Muito estressado A gente vem do mundo Muito preocupado É muitas vezes Você vê Cheio de De barulho Dentro de você mesmo E para viver Um ato litúrgico Para viver A liturgia É necessário Que você comece A se recolher E você já pode Fazer essa experiência Do caminho Da tua casa Para cá Do caminho Da tua casa Para a igreja Pode ser um Pode ser um momento Já de Rezando o Santo Terço Já se preparando Para o que você Vai viver Mas principalmente Quando chega Na igreja Porque você É na igreja Que você vai viver Aquele ato litúrgico É a missa Por exemplo Então É a missa A missa É as vinte horas Você vai tentar Chegar Quinze minutos Antes Vinte minutos Antes E você vai Se recolher Dentro da igreja Toda igreja Tem um Santíssimo Sacramento Você vai buscar O Santíssimo Sacramento Você vai ficar com ele Você vai ficar em adoração Com ele O que você está fazendo ali? Você está se preparando Você está se preparando Você está se recolhendo Então este recolhimento É importante A mesma coisa Se você for se confessar Chegou na igreja Para se confessar Reza um pouco antes Se recolhe Para que não seja um ato Mecânico A gente não pode fazer Coisas mecânicas Amém? Está dando para entender Sim ou não? Depois Nessa preparação próxima A alma de todo apostolado Diz assim Para ti, ó minha alma Não é então Ocasião de raciocinares De meditares Mas de adquirires Uma alma de criança Quando você se recolher Não é a hora Não é a hora de você Fazer muita teologia Na cabeça Não é a hora de você Ficar meditando Um monte de coisa Não Quando a gente fala Para você se recolher A alma de todo apostolado Dar um conselho É para você se recolher E adquirir a alma De uma criança Quando criança Quando criança Aceitavas como verdade Absoluta Tudo que tua mãe te dizia Assim deves agora Receber com a mesma Simplicidade E ingenuidade De tua mãe igreja Tudo que ela vai te apresentar Como alimento Para tua fé Então É para você se colocar Como criança Quem é tua mãe? A igreja Você veio para a igreja Você veio para ficar Com sua mãe Então você se coloca Como uma criança Uma criança Que não vai questionar nada Uma criança Que vai receber Graças Vai receber O leite espiritual Alimento espiritual Então olha que bonito isso É para você se colocar Como uma criança Aliás Jesus mesmo falou isso Se você não se converter E não se transformar Como uma criança Você não herdará O reino dos céus Esse rejuvenescimento Da alma É indispensável Na proporção em que eu adquiri Cada vez mais Uma alma de criança Eu serei mais capaz De desfrutar Dos tesouros Da liturgia A alma de criança Na liturgia É importante Sabe por quê? Porque senão Você vai participar Da missa assim Aí tal pessoa Leu errado Aí olha como Essa pessoa Está participando Da missa Olha aquele outro Como vem vestido Olha aquela ali Que não para de falar Olha o padre Que não Olha o jeito Que o padre Está se comportando No altar Olha o padre Está com cara de sono Olha o padre Está cansado Olha o padre Está isso Olha o padre Está falando alto Olha o padre Está falando baixo Gente Quantas pessoas Participam da missa Só para ver defeito Quanta gente Participa dos atos sagrados Com a cabeça de adulto Então fica É muito sério Um negócio desse Então fica Toda hora Estão fazendo isso Não estão fazendo aquilo Está errado aqui Está errado ali Isso Então Por isso que a alma De toda apostolada Está pedindo para você A alma de criança Porque a criança Não está preocupada Ela só está preocupada Em viver aquele momento A alma de criança Significa mais simplicidade Então sim Vão ler erradas leituras Vai vir gente mal vestida Vai vir gente mal vestida Vai ler erradas leituras Vai acontecer um monte de coisa Mas eu tenho que estar preso Ao mistério Eu tenho que ter uma alma De criança Que é capaz Só de desfrutar Uma criança Ela só quer desfrutar Ela não está preocupada Com outra coisa Então Serei mais capaz De desfrutar Dos tesouros Da liturgia E me deixar cativar Pela poesia Que dela brota Nessa proporção Aumentará também Em mim O espírito litúrgico Então que bonito É preciso que na liturgia Nós tenhamos Uma alma De criança E isso a gente vai A gente pode pedir isso Para Jesus Quando a gente Faz o recolhimento Facilmente então A minha alma Entrará em adoração E nela Se conservará Durante a função Aqui está o segredo Minha gente Aqui talvez Esteja o ponto auge Quando você conseguir Entrar No ato litúrgico E por excelência A missa Você conseguir Entrar Em adoração Ah se você Conseguir fazer isso Então este Recolhimento Tem que fazer você Adorar Jesus E o que que é Adoração É reconhecer Que ele é tudo E que você é nada Isso é adoração Se você pegar O catecismo da igreja O que que é adoração É reconhecer Que ele é o Deus Todo poderoso É reconhecer Que ele é o Deus Que tudo pode E você não é nada É a criatura Que reconhece O seu criador Então você entra Nesta atmosfera Eu vim adorar O meu criador Então quando você Entra Nesta atmosfera De adoração E que deve Permanecer Durante toda a cerimônia Então toda a cerimônia Deve ser Vivida em espírito Vivida em espírito De adoração Então assim Toda a missa Você deve estar Em adoração A missa inteira Dure meia hora Dure uma hora Dure duas horas Dure três Dure quatro A missa deve ser Em constante adoração Mas não só a missa O breviário Que se reza Os sacramentos Que você vai celebrar Nós podemos adorar E nela se conservará Durante a função Em que tomar parte Como membro Ou embaixador Da igreja Ou como ministro De Deus Com efeito Entrar em adoração Depende em grande parte Não só do proveito Do mérito Do ato litúrgico Mas também Das consolações Que Deus une Ao desempenho Perfeito dele E que devem Me amparar Nos meus trabalhos Apostólicos Eu quero Por conseguinte Adorar Eu quero Por um impulso Da minha vontade Veja que Essa adoração É preciso Que haja um ato De querer Eu quero Tem gente Que não quer adorar Tem gente Que vem pra missa E não adora Tem gente Que participa Da liturgia E não adora Tem gente Que está Com o espírito Disperso Vem pra igreja Às vezes Pra conversar mesmo Ou pra cumprir As adorações As adorações do homem Do homem A fim De render A Deus Esta homenagem Impulso De coração E não Esforço Da cabeça Adorar Não é Esforço Da cabeça Você não precisa Fazer força Com a sua cabeça Adoração Adoração É um ato Da vontade Eu quero Te adorar A ti Entrego Minha vida Reconheço Que és Deus Desempenho Da função Litúrgica Desempenhar Bem As funções Litúrgicas É um dom Da vossa benevolência Ó meu Deus Ó Senhor Dignai-vos Concedemos este dom E eu quero ser Um verdadeiro adorador Durante o ato litúrgico Diga comigo Eu quero ser Um verdadeiro adorador Durante o ato litúrgico Aqui talvez esteja Tudo que a gente precisa Durante todo o ato litúrgico Eu quero ser Um verdadeiro adorador Todo o ato litúrgico Aqui preste atenção Nós vamos aprender Três palavrinhas fundamentais Na liturgia E para você que quer ter Um espírito de adoração Três palavrinhas importantes Dignidade Atenção E devoção Diga comigo Dignidade Atenção E devoção Dignidade Pela sua atitude Respeitosa Pela pronúncia exata Das palavras Pronúncia mais lenta Nas partes principais Pela cuidadosa Observância das rúbricas Pelo tom da minha voz Pela minha maneira De fazer o sinal da cruz As genoflexões O meu corpo Há de manifestar Não só O que eu Só que eu sei A quem falo O que digo E o que o aposto E que apostolado Estou a exercer Mas também Que é o meu coração Que opera Então o que Como levar dignidade Ao rito Tanto o padre Quanto você Atitude respeitosa Por isso a roupa Que eu me visto Atitude respeitosa Tem gente Que a roupa A roupa já mostra Que não tem respeito Nenhum Pelas coisas de Deus Veio para a igreja Como se vai A um shopping Veio para a igreja Como se vai A uma praia Veio para a igreja Como se vai Para qualquer lugar Dignidade Atitude respeitosa Pronúncia Das palavras Tem gente Que na missa Não abre a boca O padre fala A assembleia Tem que responder A assembleia Não responde De não fala Não fala Com amor Essas palavras Palavras de vida Palavras que tem Todo sentido Na liturgia Também o padre Tem que tomar cuidado Para não falar Rápido demais Como se quisesse Acabar logo Isso tudo Quando eu faço Um sinal da cruz Às vezes a gente faz De qualquer jeito Não sabe nem O que está fazendo Em nome do pai Filho Espírito Santo Amém A gente pode fazer Com dignidade Com calma Uma genoflexão Também Às vezes Às vezes As pessoas Vai rapidinho Como se Não a gente É o Santíssimo A gente A gente Pode se Ajoelhar com calma Permanecer Na presença Dele Às vezes O Santíssimo Está exposto Podemos colocar Os dois Joelhos Adorá-lo Tudo isso Vai fazendo Vai trazendo O que? Dignidade Então o meu corpo Por isso que é importante Os gestos Também Do sacerdote O jeito Que eu levanto Uma hoste O jeito Que eu me ajoelho O jeito Que eu pego O Santíssimo Sacramento Tudo isso Mostra Para a Assembleia Dignidade O jeito Que eu trato O Santíssimo É dignidade Porque se eu pegar A hoste De qualquer jeito Joga Pega 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 Depois no microfone Pega em tudo Não sei o que Ajoelho rápido Falo rápido O padre Não mostra Não revela Dignidade Para o seu povo E não é para Mostrar para o povo Eu tenho que Ter e entender Que é assim Que eu trato As coisas de Deus Porque o que Está diante de mim É o Deus Todo poderoso Ele merece Ele é digno Ele é digno De todo respeito De toda atenção De todo cuidado De toda dedicação Então é sacerdote É assembleia Com dignidade Com respeito Amém Então a primeira coisa Que a gente pode Colocar na liturgia É dignidade Paramentos dignos O jeito de falar digno Gestos dignos Roupa digna O jeito de tratar O Santíssimo dignamente Tudo que a gente faz Tem que ser uma forma Respeitosa E digna Segundo Atenção Por vezes A minha atenção A de aplicar A de aplicar-se É incrível Não importa Não importa O importante é que Esteja atento Ao que nós estamos Vivendo Outras vezes Minha inteligência A de ocupar-se Com o mistério Do dia Ou com a ideia Principal do tempo Litúrgico Então Eu estou na missa Qual é o mistério Do dia Hoje Ah hoje Estamos no tempo Pascal Por exemplo Aí você está pensando Naquilo Ou estão Estão Celebrando Determinado Santo Então você está Pensando naquilo Mas é importante Que o seu pensamento Esteja nisto Mas o papel Da inteligência É secundário Se comparado Com o da vontade Visto que aquela É apenas A auxiliar Que ajuda Esta A manter-se Em adoração Ou regressar A essa Atitude Olha que bonito isso O pensamento É importante O pensamento Estar conectado Com a liturgia Com aquilo Que eu estou Celebrando Sim ou não? Sim Mas mais importante Do que isso É a tua vontade Estar unida a Deus É a vontade Que tem que estar Em adoração Eu quero adorar Eu quero estar aqui É a minha vontade Estar aqui Às vezes O teu pensamento Você nem vai conseguir Controlar Mas o importante É que a vontade Queira estar aqui Por isso Todas as vezes Que me sobrevierem As distrações E a verdade é essa Vai vir as distrações Vai Quantas vezes Eu já celebrei a missa Estou ali rezando Livre Estou todo concentrado De repente Vem um pensamento Você começa a pensar Em outra coisa No que você tem que fazer Você já está Vem um negócio Nossa eu tenho que falar Para tal pessoa Isso Lembra na hora Da missa Eu estou lendo Acontece Somos seres humanos As vezes Pode sobreviver As distrações Todas as vezes Que sobrevierem As distrações Eu quero Pacientemente Então pacientemente Sem violência Não precisa ficar Desesperado Sem precipitação Mas suavemente Como tudo Que se faz Com a vossa assistência A Jesus E fortemente Com tudo Que pretende Ser generosamente Fiel A essa assistência Regressar Ao ato Adorador Então vamos lá Eu estou ali Concentrado Estou atencioso Na missa Estou atencioso No ato litúrgico De repente Meu pensamento foi A reunião Que eu tenho que fazer O compromisso Que eu tenho que fazer Sei lá Meu pensamento voou O que eu tenho que fazer Com calma Retornar O pensamento E voltar Para adorar Jesus Opa Estou aqui Para adorar Jesus Estou aqui Na missa Com muita calma Com muita paciência Eu volto A minha atenção E a minha vontade Para este ato Adorador Amém Então a primeira coisa Que a liturgia Exige de nós Dignidade Segundo Atenção Terceiro Devoção A devoção É o ponto capital Tudo deve tender A fazer do ofício E de qualquer função Litúrgica Um exercício De piedade Portanto Um ato Do coração Então não pode ser Algo mecânico Não pode ser algo Que eu faço Por fazer Não Tem que ser algo Do coração Tem que ser algo Que eu tenho Devoção Aquilo A precipitação É a morte É a morte da devoção Aí eu quero que você Entenda O que que destrói A devoção A precipitação Quando você quer fazer Tudo com pressa Diga comigo A pressa É a morte É a morte da devoção Se o padre Quer correr Para celebrar a missa Ele vai perder A devoção Da missa Se você Quantos católicos Querem que o padre Corra na missa Já perdeu a devoção Há muito tempo Já perdeu a devoção Há muito tempo Eu já ouvi dizer Que tem lugares Por aí Que se o padre Passar A missa De uma hora Dominical O povo vai embora Na hora que tiver A missa Isso é ridículo Na verdade Deviam ir mesmo E não deviam Nunca mais voltar Porque não sabe O que é missa Não sabe O que é missa Esse povo Não sabe O que é missa Veio para bater cartão Missa não é Bater cartão Missa não é Bater cartão Missa é para quem Quer adorar A liturgia é para quem Quer adorar A liturgia é para quem Quer se entregar a Deus A liturgia é para quem Quer viver para Deus Quem quer adorar Quem tem Quem quer ter dignidade Atenção Adoração Devoção Então a precipitação Então a precipitação É a morte Com piedade Porque Porque você sabia que Você sabia que dá para celebrar A missa Até em 12 minutos Esses dias Participar de uma missa Participar de uma missa Mata Chegado esse tempo Eu tenho que Eu tenho que rezar Eu tenho que rezar isso com o coração Conservar em mim Ó divino mediador O horror da precipitação Quando eu desempenhar o vosso lugar Ou proceder em nome da igreja Fazer-me compreender Que a precipitação Paralisa O grande sacramental Chamado liturgia Olha que forte isso E o impede de nutrir Esse espírito de oração Sem o qual Sob a aparência De um sacerdote Muito zeloso Eu não poderei Deixar de ser A vossos olhos Mais que um Morno Ou menos ainda Gravai Na minha consciência Essas palavras Capazes De me encher de pavor Maldito Que faz a obra Do Senhor Com negligência Santa liturgia Que bálsamo Não trazes Vós a minha alma Mediante a diversas funções Longe de serem Uma servidão penosa Elas vão de constituir Uma das maiores Consolações Da minha vida Amém Se eu corro É porque aquilo Se tornou um fardo Para mim Quando é um fardo Eu preciso correr Quando não é um fardo Eu quero me deliciar Naquela missa Eu não sei se você Já fez essa experiência Eu me lembro De quando Garoto Eu ia Numa missa Que ela demorava Quatro horas De duração Mas era uma missa Tão bem celebrada Com uma humilha Tão bem feita Com momentos De adoração E era bom Estar ali E a gente não via A hora passar Porque tudo era Muito adorador Com muita devoção Com muito carinho O que eu quero dizer Eu não estou falando Que uma missa Tem que durar quatro horas Eu estou querendo dizer Eu estou querendo dizer Que não pode ser Um fardo Quando a gente ama Quando a gente adora Quando a gente corre Talvez seja Porque eu quero acabar Com isso logo Amém Que nós Aprendamos A entrar neste espírito Gente quantas coisas A gente aprendeu hoje Vamos para um rápido Intervalo A gente volta Em breve Para continuar rezando Continuar falando com você Vamos concluir Daqui a pouquinho No intervalo Depois do intervalo Tá bom? Não sai daí não Vamos cantar Eu confio em ti Eu confio em ti Cumpre em mim Todo teu querer Eu espero em ti Eu espero em ti Eu espero em ti Cumpre em mim Todo teu querer Eu espero em ti Estamos de volta Programa Som do Monte Alegria Alegria imensa Estar com você Hoje Meditamos Realidades profundas E muito importantes Da vida interior Estamos falando sobre Vida litúrgica O livro Alma de todo apostolado Está nos ensinando A vivermos bem A liturgia E hoje foi um ensinamento Muito precioso Para viver a liturgia É preciso se Preparar Aprendemos que é preciso Fazer uma preparação Remota É preciso fazer uma Preparação próxima Para aí sim Para aí sim vivermos O espírito Litúrgico Então olha Para viver bem a liturgia É preciso fazer uma Preparação remota Ou seja A sua confissão O seu breviário A sua adoração A leitura da Sagrada Escritura A sua oração Tudo isso vai te preparando Para a liturgia Depois uma preparação Próxima Ou seja Você está se aproximando Daquele ato litúrgico Você está se aproximando Daquele sacramento Então você é convidado A ter um recolhimento Alma de todo apostolado Nos ensinou hoje A ter um espírito De criança Uma alma de criança Para poder vivenciar Tudo aquilo E se colocar Em espírito De Adoração Aqui está o ponto chave Viver Em espírito De adoração Então todo ato Da liturgia Deve ser Uma adoração Constante E aí nós aprendemos Três coisinhas Que na liturgia Tem que estar Conosco Eu tenho que carregar Em mim O espírito De dignidade Ou seja Tudo que eu vou fazer Na liturgia Tem que ter dignidade Tem que ter respeito O jeito que eu faço Uma ginoflexão O jeito que eu faço Um sinal da cruz O jeito que eu me comporto O jeito que eu falo O jeito que eu me visto Dignidade Porque aquilo que eu estou fazendo É algo muito digno Depois eu tenho que ter Atenção Eu não posso estar Com o corpo presente E a cabeça em outro lugar Quantas pessoas vivem assim? O corpo está aqui Mas a cabeça está longe Tem gente que chega a dormir Vai dormindo Vem para a missa Para dormir A cabeça está longe Então o corpo está aqui Então o corpo está aqui Mas a cabeça está longe Não, não é nesse espírito Tem que ter dignidade Tem que ter atenção Cabeça A atenção conectada Com o mistério A vontade conectada Com o mistério E por fim E por fim Devoção Tudo que eu faço Na liturgia Com devoção Com amor Sem pressa É muito Aprendemos muito isso hoje Para viver bem A liturgia Nós não podemos ter Nós não podemos ter pressa Quando você faz as coisas Na liturgia com pressa Você mesmo vai perceber Que não é legal rezar aquilo Quando você faz com calma Com tranquilidade Você saboreia mais É igual a comida Quando a gente quer comer Igual um louco Você já viu isso, né? Quando você quer comer com pressa Você tem a sensação de que Você não comeu Você não sentiu gosto Você não saboreou Você comeu Com pressa Mas não saboreou Às vezes vai até fazer mal Então a liturgia também Nós não podemos ser Com pressa A gente precisa saborear Aquilo que a gente está recebendo E aí, gente Não é uma comida Desta terra que a gente vai receber Mas são alimentos celestes Mais ainda A gente tem que ir com muita calma Saborear Tudo que a gente vai viver Amém Que Deus te abençoe Eu quero Dizer a você que Semana que vem A gente se encontra Toda quarta-feira Nós estamos juntos aqui Às 22 horas Lembrando que nós estamos Quase acabando, hein? Quase acabando Olha Uma série maravilhosa Que está chegando Ao fim Que Deus te abençoe Quero dar a bênção E a gente vai terminar cantando E eu te espero Quarta-feira que vem Se Deus quiser O Senhor esteja Convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Derramando sobre você Toda a bênção do céu Abençoando a tua família Abençoando todo o seu descanso Desta noite Que você seja muito abençoado Afasta, Senhor, todo o mal Afasta, Senhor, todo o perigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe Vamos cantar Encerrando este momento Deus abençoe você Espero só em ti Meu apoio e proteção Meu apoio e proteção Ancorado estou em ti Ancorado estou em ti Jesus Meu salvador Jesus Correndo Eu vou pra ti Pra teus planos realizar Teus planos realizar Viverei pra te honrar Viverei pra te honrar Jesus Meu salvador Jesus Só sei que aqui tudo vai passar Só sei que aqui tudo vai passar Somente em ti vou me firmar Somente em ti vou me firmar Em ti confiarei E esperarei Pois tuas promessas vão se realizar Eu confio Eu confio em ti Eu confio em ti Cumprei em mim todo o teu querer Eu espero Eu espero em ti Eu espero em ti Cumprei em mim todo o teu querer Eu confio em mim todo o teu querer Eu espero em ti